Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Império do Tarot. Estamos aí na comemoração da semana do Halloween, aproveitando essa energia fortíssima, essa egrégora poderosa das bruxas, do dia das bruxas, que nada mais é do que a comemoração do ano novo celta, ou do ano novo das bruxas, e também onde se comemora o Samain, uma festa linda da colheita. Então eu estou trazendo para vocês sete vídeos, uma sequência de sete vídeos, e vamos hoje no sexto vídeo, eu vou ensinar um banho que eu sei que todo mundo vai fazer, todo mundo quer. Então, quer um banho poderoso para atrair o amor, para aumentar a sua energia de amor, de atração, mas esse é poderoso, mas poderoso mesmo, viu? Então eu vou ensinar para vocês hoje para fazerem no domingo, dia de sol, tá? O planeta, né? Que ativa a prosperidade e também os relacionamentos, tá? Então é propício também para trabalharmos com a energia do amor, tá? Vou ensinar para vocês um banho da deusa Afrodite. Então vamos trabalhar com elementos poderosos da deusa Afrodite, tá? Para vocês ficarem aí cheios, emanados, né? Com essa energia do amor, essa energia poderosa, então ninguém vai poder reclamar, tá? Que tá sozinho, que isso, que aquilo. Vamos fazer aí com fé, com confiança, acreditando que todo mundo que ainda não tem vai aí atrair o seu amor, tá? E quem já tem vai melhorar aí essa energia do amor, ok? Eu já coloquei aqui uma seleção de músicas super, hiper, mega apaixonadas. Nossa, já viajei aqui, já fui, já voltei, né? Já suspirei, então já estou no grau, ok? Então vamos lá, pessoal. Para nós fazermos este banho, o que que você vai precisar? Então, um litro de água fervente, tá? Coloca água para ferver, eu já coloquei a minha ali. Uma maçã vermelha, então tira aqui a etiquetinha. uma maçã vermelhinha, tá vendo? Linda, né? Três flores de hibisco. Hibisco é esse aqui, ó. Você acha em casa de produtos naturais, tá? Essas casas de raiz tem, é um cheiro bem gostoso e ela é vermelhinha, então, a erva poderosa da deusa afrodite, tá? Vamos usar três flores de hibisco. Deixa eu pegar uma bem grande aqui. Aqui. Três flores de hibisco, tá? Três pitadas de canela em pó. Pessoal, canela é afrodisíaco. Então, vou aproveitar para dar uma dica para vocês. Vai sair com seu amor, né? Vai sair com alguém que você está esquematizando ou simplesmente está sozinho e vai sair para a balada. Passe um pouquinho de canela em pó no seu corpo, toma banho, tá? Passa o seu perfume, aí você pega assim, ó. Esfrega aqui, passa aqui, puxando para você, tá? Põe mais um pouquinho e passa nas pernas, puxando para cima, passa na barriga, passa nas costas. Pouquinho, tá, gente? Não exagera, não. Sai para a balada e depois você me fala o resultado. Então, três punhadinhos de canela em pó. Se você não tiver canela em pó, pode usar três pauzinhos de canela, tá? Três pauzinhos de canela. Se você tiver um quartzo rosa, pode usar. Não é obrigatório, eu vou usar, tá? Então, quem tiver, pode usar, ok? Então, como é que nós vamos preparar esse banho? Ah, eu esqueci o elemento principal. Seu perfume predileto. Perfume que você usa, que você mais gosta, vai precisar dele também, tá? Então, como é que nós vamos preparar esse banho? Vai pegar a maçã, corta ela em quatro partes, com casca e tudo, tá? E pica os pedacinhos da maçã dentro de uma vasilha, ok? Você vai fazendo e vai pedindo aí, mentalizando, pedindo seus pedidos, tá? Que atraia o amor, que aumente a sua energia do amor, da atração, da beleza, da sensualidade, tá bom? Então, vai mentalizando. Cortou a maçã, pega as três flores de hibisco, coloca dentro, canela, se for a canela em pó, salpica três punhadinhos por cima, salpicando aqui, mentalizando o amor, a atração, a paixão, a sedução, três punhadinhos, ou três pauzinhos de canela, tá? Se você tiver o quartzo rosa, coloca por cima e pega o seu perfume predileto, coloca ou cinco gotas, ou dá cinco borrifadas, tá? Cinco borrifadas do seu perfume. Aí você vai pegar a água, que você colocou ela pra ferver, deixa a água ferver. A minha já está aqui. Despeja por cima, tá? Gente, isso fica um perfume, que é assim, extremamente maravilhoso, espetacular. Colocou a água, fica assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó. Vai ficar desse jeito, tá? Feito isso, colocou a água, você vai cobrir, tá? Com um pano de prato branco, cobre e deixa no lugar até ficar morno, tá bom? Então, ficou morninho, você leva pro banheiro, tá? Você pode tomar esse banho ou sexta-feira, dia de Vênus, ou domingo. São dois dias fortes e propícios pra você fazer isso, tá? Nós já estamos aí entrando na lua nova, então, muito bom pra trabalhar essa energia, pra trazer as coisas novas, tá? Então, feito isso, ficou morno, você vai coar, tá? Os restos você joga na natureza, joga num jardim, aos pés de uma árvore, tá? Não joga no lixo, viu? Sempre agradecendo, tá? Mãe natureza, aos elementos, tá? Que te serviram ali. E aí, você leva pro banheiro, tomou o seu banho de higiene, né? Tomou o seu banho de higiene, você vai, pega um copinho descartável, uma canequinha, um potinho e vai jogando esse banho lentamente do pescoço pra baixo, tá? Joga lentamente nas costas, no seu corpo inteiro, tá? E puxando, atraindo pra você a energia do amor, da sensualidade, da paixão, tá? Feito isso, deixa secar, não enxuga com a toalha. Deixa secar e pronto. Vocês vão me contar depois, tá bom? Então, esse é um super poderoso banho da deusa Afrodite, tá bom? Eleva, assim, na hora que a gente tá fazendo, a energia já muda, tá? Então, eu compartilho com vocês, espero que todos façam. E depois, deixem pra mim aí, seus comentários, se tiverem alguma dúvida. E eu vou deixar escrito também no Facebook, no Instagram, tá? Se você ainda não é inscrito no canal Império do Tarot, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia. Aproveite e se inscreva, fique por dentro das nossas atualizações, curta também a página do Facebook. Na descrição do vídeo eu vou deixar todos os meus contatos, pra quem quiser agendar consultas comigo. E também pra conhecer o meu site, Império do Tarot. E conhecer a minha equipe de tarólogos e terapeutas holísticos, pessoas também maravilhosas, ok? E eu volto com vocês no dia 31, na segunda-feira, ensinando a fazer aí a nossa queima de pedidos no dia de Halloween, ok? Pra essa queima de pedidos, vocês só vão precisar de duas folhas de papel branco e lápis, uma panela, né, quem tiver um tacho, quem tiver um caldeirão, folhas de louro e um pouquinho de álcool, tá ok? Então, pessoal, um grande beijo. Que vocês tenham um ótimo final de semana, um maravilhoso domingo, uma maravilhosa sexta-feira, com muito amor, muita alegria, muita paz e muita abundância pra todos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.